Uma empreiteira do DENIT realiza obras de recuperação na BR-116 num trecho entre a cidade de Campanário e o trevo de entrada para Jampruca. Para a segurança de homens e máquinas, o tráfego é interrompido nos dois sentidos no sistema Pareciga. Em alguns trechos da BR-116 entre Campanário e Jampruca, o asfalto foi recuperado. Em outros, a camada foi retirada para a recomposição do solo. Os veículos circulam com velocidade reduzida por conta de homens e máquinas na rodovia. A PRF avisa os motoristas sobre a estratégia de viagem entre Governador Valadares e Teoflotone. A recomendação que a PRF passa é para sempre se programar quando for fazer uma viagem. Se possível, sair mais cedo para ter um tempo de folga caso aconteça algum imprevisto na estrada. Infelizmente, recentemente estamos vendo muitos acidentes com fechamento de rodovia aqui no nosso trecho. E também as obras que estão acontecendo e que acabam fazendo alguns congestionamentos por conta de Pareciga. Então a PRF recomenda sair mais cedo sempre que possível, sempre programar a sua viagem. E também quando chegar a deparar com a situação de Pareciga, independente de qual seja o motivo, sempre obedecer o operador. Ao remover o asfalto velho para colocar o novo, a pista fica cheia de sujeira. Isso pode provocar projeção de pedras contra veículos e até pessoas na estrada, segundo o policial. Sempre sobra um ou outro detrito que, porventura, pode vir a ser jogado para cima. Se for jogado em cima de um condutor de um motociclista, pode chegar a machucar ou ocasionar o acidente. E pode também ser jogado para veículos, quebrar farol, quebrar para-brisa ou até mesmo furar pneu ocasionário de acidente. Por conta das filas de veículos, ficar muito tempo atrás de um caminhão, motoristas não podem tentar descontar o atraso da viagem e colocar em risco os usuários. A gente recomenda sempre andar com a velocidade reduzida e, mais uma vez, sempre obedecer o operador. Geralmente, a gente constata que várias pessoas transitam pelo trecho que não pode para tentar ganhar uma vantagem, ganhar ali dois, três minutos de vantagem sobre os outros veículos. Com o fim do período das férias escolares, aumentou o fluxo de veículos na BR-116 para quem faz o turismo no eixo norte-sul. Mas também tem ainda o transporte de carga. E aí, as filas nos pontos de pare e siga aumentam e os motoristas precisam ter atenção, ter mais paciência.